A corte e ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. A corte e ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Empom, pororom, pom, pom. Olá, eu sou Suzene Furtado, professora da Empom, Escola Municipal Professora Andina Nobre. Oi, eu sou Sheila Fernandes e também trabalho na Empom, no coração da escola, a biblioteca. Pare tudo o que está fazendo e preste atenção. Nós temos uma novidade para contar. A nossa escola inventou um jeito de ficar pertinho de você, criando a Rádio Escola em Ponto. A cada semana, nossa voz chegará até a sua casa, levando contação de histórias, piadas divertidas, música, um recado cheio de saudade, brincadeiras e curiosidades. É isso aí! Então, fique com a gente! Fique em casa! Fique com a EMPOM! EMPOM! Viva Teca Viva! Viva Teca Viva! Neste 31 de outubro de 2020, comemoramos 118 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Ninguém descreveu tão bem as terras, as serras, a poesia de nossas Minas Gerais como o fez Drummond. O grande poeta itabirano expressou sentimentos, registrou contestações, fez do ser mineiro um ato poético e político. Patrimônio Duas riquezas, Minas e o vocábulo, ir de uma a outra, recolhendo o fubá, o ferro, o substantivo, o som, numa, descansar de outra. Palavras assumem código mineral, minérios musicalizam-se em vogais, pastor sentir-se, rezes encantadas. A saudade deixada por Carlos Drummond de Andrade, após o seu falecimento em 1987, mexe não só com o coração dos mineiros, como deixa sua ausência assimilada em todos os que se encantam com seus versos. O IMS, Instituto Moreira Salles, entidade promotora da cultura brasileira, aproxima, desde o ano de 2011, esses saudosos leitores por meio do Dia de Drummond, uma celebração que reúne no dia do nascimento do poeta, em 31 de outubro, diversas expressões artísticas ocorridas em sua homenagem. Esse ano não poderia ser diferente, e a Impon não poderia faltar a esse grande encontro, pois em nós bate um coração Drummondiano. Enquanto celebramos o nascimento do poeta, realizamos também nossa primeira homenagem aos 300 anos de Minas Gerais. A palavra Minas Minas não é palavra montanhosa, é palavra abissal. Minas é dentro e fundo, as montanhas escondem o que é Minas. No alto mais celeste, subterrânea, é galeria vertical varando ferro, para chegar ninguém sabe onde. Ninguém sabe, Minas. A pedra, o buriti, a carranca, o nevoeiro, o raio, selam a verdade primeira, sepultada em eras geológicas de sonho. Só mineiros sabem, e não dizem nem a si mesmos, o irrevelável segredo chamado Minas. No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra. Música Popular Brasileira Com vocês, a banda Bequadros Interpretando sua canção Pedras Gerais Uma homenagem ao Estado com diversas cidades Em que o nome é formado pela palavra pedra Ou pelo prefixo Ita Que em Tupi-Guarani significa pedra Minas de Pedras Gerais Bem no meio do caminho tem Pedras que movem poesias Que o tempo não há de apagar Estradas de pedras reais Pedra azul, pedra bonita em daia Dourada o ouro das minas Barroca matriz do cantar Pedra miúda de gente sofrida Pedra que risca vermelho Minério mineiro E grita Somos frutos das pedras Somos força que a terra nos dá Somos filhos das serras Somos falsa mineira Bailar Pedra... E grita... E grita... Pedra... Lugar dos tropeiros, da vereda ao luar Pedras que gravam histórias Que o mundo e o sertão vêm contar Pedra lascada é sinal de conquista Sorridor e oração Sangue, suor, choro negro Persistem nas pedras sabão Pedra que brilha, palavras tão vastas Rio das pedras que do alto cai e deságua Travessias irão nos guiar Somos frutos das pedras Somos força que a terra nos dá Somos filhos da serra Somos valsa mineira, vai lá Somos pró dessas terras Temos fé no que a pedra nos dá Somos filhos das serras Somos valsa mineira, vai lá Minas, suas pedras, sua história Para sempre em nossa memória Fica a dica com Keila Moreira Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Keila Eu trabalho na secretaria da escola Professora Undina Nobre Espero que todos vocês estejam bem Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comida mineira Quando pensamos em comida mineira Logo lembramos do nosso delicioso pão de queijo Não é mesmo? O que vocês acham de aprender a fazer um delicioso pão de queijo De um jeito bem facinho? Essa receita é a minha cara Ela é rápida e prática É um pão de queijo de liquidificador Então vamos à receita? Os ingredientes que vocês vão precisar são Uma xícara de chá de leite Meia xícara de chá de óleo Duas xícaras de chá de polvilho doce Dois ovos Uma xícara de chá de queijo parmesão ralado Sal a gosto E óleo para untar Agora você vai bater tudo no liquidificador Iniciando pelos líquidos Até obter uma mistura bem homogênea Feito isso Despeje a massa Até metade das forminhas untadas Você pode estar usando aquelas forminhas Para fazer empadas Leve para assar em forno pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente 15 minutos Ou até dourar Reserve E após esfriar Desenforme Agora que o pão de queijo está pronto Que tal você preparar um delicioso cafezinho Pegue uma mesinha Cubra com uma toalha bem bonita Coloque uma flor em um jarro para enfeitar Chame sua família E aproveite esse momento de descontração Vocês podem falar sobre o seu dia Ler uma poesia E dar boas risadas São momentos assim que fazem a vida valer a pena Não é mesmo? Ah, e mais uma dica Não se esqueça de tirar uma foto bem bonita Para relembrar esse dia Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E se cuidem Ria se puder O mineirinho estava andando lá pela praia de Guarapari Aí de repente ele tropeça na lâmpada mágica E sai o gênio Aí o gênio falou assim Mineiro Você tem direito a três pedidos? Aí o mineiro falou assim Ai seu gênio Acho que eu vou querer um queijo então Aí o gênio Abracadabra Pum Aí apareceu um queijo Aí ele falou assim Agora você tem direito ao segundo pedido Aí o mineiro pensou Pensou Uai seu gênio Acho que eu vou querer um queijo maior que esse Então Aí o gênio Abracadabra Pum Aí apareceu um queijo grandão Aí ele falou assim Agora você tem direito ao terceiro e último pedido Pense bem Aí o mineirinho pensou 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 Seu gênio Seu pode me dar então Uma mala cheia de dinheiro Aí o gênio Abracadabra Pum Aí aparece uma mala cheia de dinheiro Aí o gênio curioso perguntou assim Ô mineiro Por que que você pediu dois queijos Se você tinha três pedidos Aí o mineirinho falou assim Ai seu gênio É porque eu fiquei com vergonha de pedir três queijos Né Dois mineirinho Foram fazer turismo lá no Egito Aí eles visitando lá os monumentos Aí viram as pirâmides Né Aquelas pirâmides enormes Aí um deles falou assim Esses bichos gigantes de pedra Aí eles estão dormindo Aí o outro mineiro Tava lendo uma placa Né Respondeu assim Não sou Aqui tá dizendo que é esfinge Aqui você só tem notícia boa Falar de mineiridade Do jeitinho mineiro E não falar de Minas Gerais Não combina São tantos lugares maravilhosos Tantas montanhas Tantos rios Tantos cachoeiras Tanta arte Tanta história Que fica difícil escolher o roteiro Mas hoje Quero contar para vocês Sobre Lapinha da Serra Um lugar muito especial No distrito de Santana do Riacho Há apenas 143 quilômetros de Belo Horizonte Dos quais 12 são de estrada de terra Um santuário de paz e beleza Aos pés da Serra do Cipó O vilarejo encanta com suas cachoeiras Grutas Rios Biodiversidade E paisagens entre vales e montanhas Como o Pico da Lapinha O segundo ponto mais alto da Serra do Cipó Com 1687 metros de altitude Lapinha da Serra Tem 300 habitantes Que vivem da subsistência Agricultura e do turismo No entanto Além dos visitantes Que buscam por contato Com a natureza e aventuras O chamado turismo paleontológico Tem despontado Atraindo pessoas de várias partes do mundo Para conhecer as famosas Pinturas rupestres da Lapinha Que tem aproximadamente 7 mil anos Além da natureza exuberante e preservada A hospitalidade do povo É algo encantador Vale a pena conhecer Lapinha da Serra O local conta com pousadas Casas para temporadas Restaurantes Mas nada de caixas eletrônicos Postos de gasolina E outras modernidades Ah, e a internet também é bem precária Menos mal Assim você se entrega inteiramente Às maravilhas do lugar E hoje O Vilmar Morador de Lapinha da Serra Vai nos contar O que é ser mineiro para ele Ser mineiro É ser uma pessoa acolhedora Ser pessoas felizes Ser pessoas que amam A natureza As cachoeiras São pessoas muito respeitadoras E a gente ama o lugar onde a gente vive Isso é ser mineiro Matando a saudade E bate uma saudade do meu canto Do meu canto Sinto que minha voz perde o encanto Oi pessoal Como estão vocês? Estão se cuidando direitinho? Espero que sim Aqui é o professor Ronaldo Que trabalha com as turmas da EJA Eu trabalho na escola Professor Andina Nobre Desde 1991 Sempre participando ativamente De suas atividades e seus eventos Tenho um carinho todo especial Por essa escola E pela comunidade da qual ela faz parte Uma comunidade que pela sua interação com a escola Se tornou uma verdadeira família A família onde nesse E eu tenho muito orgulho De fazer parte dessa família Em quase 30 anos de história Com a escola Infelizmente pela primeira vez Tenho que me manter afastado Por tanto tempo do convívio com essa família E vou dizer uma coisa Do fundo do meu coração Oh saudade gente Quanta falta está me fazendo O contato com meus irmãos E minhas irmãs ondinenses As conversas animadas Os causos engraçados E até mesmo os pequenos conflitos Que nunca foram capazes De quebrar nossa amizade Estou torcendo Pedindo a Deus Para que a gente possa se reencontrar O mais breve possível Sem restrições de distanciamento Para dar um abraço Em todas e todos novamente Mas Enquanto isso não é possível Mando aqui Um abração bem apertado E demorado para vocês Fiquem com Deus Continuem se cuidando E até breve Se Deus quiser Mas bate uma saudade Keila Moreira A poesia Ela é maior Que todos os acordes E até breve Tchau 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 Obrigado.